E nessa casa quando não é um é outro É outra né Essa aqui é a Emily E lá é o Pitoco Mas ele tem vergonha na cara e ele não entra Agora a Emily é sem vergonha mesmo Ela acaba entrando Não tem jeito, ela disfarça Daqui a pouco ela senta em algum lugar aí E faz de conta que ninguém tá vendo ela Mas o que eu quero mostrar pra vocês é isso galera Ah Ah Essa casa tá muito fértil Graças a Deus Todos os meus alevinhos de acarabandeira Três dias eles já estão nadando na horizontal Pra vocês verem aí E hoje eu já vou começar a alimentação deles Vou colocar uma luz aqui Mas eles vão assustar Não quero assustá-los Porque eles nunca viram a luz assim Desse jeito Tá certo galera Um bom dia pra vocês aí Fiquem com Deus E até mais Um bom dia Um bom dia Um bom dia Luz Um bom dia Obrigado.